E aí você, você meu amigo apaixonado pelas trilhas off-road, fora de estrada, você que está aqui pelo Nordeste, Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco ou até Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão, você que gosta de off-road, está vindo também do Sudeste, do Sul e do Norte. Olha, neste mês de setembro, se você tem férias, se você quer vir para o Rio Grande do Norte, a hora é agora. E se você gosta de off-road, aventuras 4x4 é melhor ainda, setembro off-road no Rio Grande do Norte. É, o mês de setembro reserva três grandes eventos no Rio Grande do Norte para quem gosta de 4x4. As aventuras começam no dia 13 de setembro, com a caravana do Rally Mitsubishi Motorsports, realizando a segunda etapa da temporada Nordeste, aqui em Natal. A largada vai ser no sábado, 13 de setembro, tudo acontecendo no centro de convenções, ali na Via Costeira, em Ponta Negra, mas com o briefing, adesivagem, acontecendo na sexta-feira, dia 12 de setembro. As inscrições ainda podem ser feitas pelo site mitsubishmotors.com.br. São esperados mais de 200 veículos de todo o Brasil e você aí não pode ficar de fora. Então corra, tem gente se inscrevendo, ainda tem vagas e você aí pode fazer parte deste, que é um dos principais campeonatos de rali de regularidade do Nordeste e do Brasil. Também o Motores de Ação acompanhando desde 1999, 15 anos de cobertura do Mitsubishi Motorsports. No dia 20, um fim de semana depois, acontece em Pipa, vai ser realizado pela primeira vez no Nordeste, o Suzuki Adventure. É Suzuki Adventure para todos os clientes que tem carro Suzuki, Jimny, Granvitara, novo, antigo. E você que gosta de aventura, tem o Suzuki, pode participar do Suzuki Adventure. O endereço para se inscrever está aí, mundoszk.suzukiveículos.com.br. E o interessante é o seguinte, no dia 16 de setembro acontece um briefing com aula de navegação na concessionária Nagai em João Pessoa, em Recife. Primeiro em Recife no dia 16, no dia 17 de setembro acontece na Nagai de João Pessoa e no dia 18 acontece na loja Ipom em Natal, nas três concessionárias aí respectivamente. Quarta, quinta, terça, quarta e quinta e na sexta-feira a aula de navegação, o briefing, adesivagem, todos os detalhes das categorias FAN, PRO e Xtreme serão realizadas em Pipa. Em Pipa, na praia lá de Tibau do Sul, aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte, acontece no Pipa Open Air. Você vai lá no Pipa Open Air, vai ter tudo e o motorização vai marcar presença, vai ter briefing, vai ter adesivagem, vai ter aula de navegação, categorias FAN, PRO e Xtreme. Eu estou sabendo que está vindo suzuqueiro de todo o Brasil, tem gente de Minas Gerais confirmada, Bahia, de Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vai ser uma festa e tanto. Meu amigo Clebinho Tinoco vai marcar presença e a gente do motorização também. Bem, no dia 27 de setembro é a vez dos troleiros de todo o Brasil invadirem as trilhas Potiguares. É a Copa Troller Nordeste em sua terceira etapa sendo realizada aqui no Rio Grande do Norte. Para você se inscrever, pega todas as informações, troller.com.br barra Copa Troller, ou então você digita copa-troller.com.br. Através das nossas mídias sociais, do nosso site e do nosso blog na Tribuna do Norte, você vai acompanhar todos os detalhes das principais competições off-road, principalmente dessas três que serão realizadas no Rio Grande do Norte. Então você sabe, nosso site, motoriziação.com.br, nosso blog é muito fácil, o blog.tribunadonorte.com.br barra Motoriziação, e as nossas mídias sociais é muito fácil, mais fácil ainda, arroba Motoriziação. Se inscreva no nosso canal no YouTube e seja o primeiro a ser informado das novidades, lançamentos, testes, minha paixão e também muito off-road, muita aventura e muito motor esportes. Eu vou, mas volto em breve com muito mais. Senta boa!